Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que no dia que o Inter anunciou o retorno de Eduardo Cudê, eu ressaltei por aqui que dessa vez tinha algo diferente e muito importante. E eu falava sobre Lúcio Gonzalez, ex-jogador, multicampeão e auxiliar técnico hoje de Eduardo Cudê no Internacional. E o Lúcio acabou ganhando uma importância ainda maior, agora antes destes dois confrontos das semifinais pela Copa Libertadores da América. Isto porque, além de auxiliar de Cudê e multicampeão, é sempre importante ressaltar que é um cara que entende o que acontece dentro das quatro linhas e também entende muito bem o que acontece no vestiário, Lúcio Gonzalez virou um super trunfo de Eduardo Cudê para os dois confrontos contra o Fluminense. Isto porque Lúcio, ainda quando o jogador, foi treinado por Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Ele foi treinado pelo atual treinador do Fluminense no Atlético em 2018. Então, o Internacional, através de Eduardo Cudê, está extraindo o máximo de informações que pode de Lúcio Gonzalez. A maneira que Diniz trabalha no dia a dia, como ele lida com os jogadores no vestiário, quais as armas secretas que ele pode estar elaborando para os confrontos contra o Internacional. E isso o próprio Cudê afirmou em entrevista coletiva. Disse que tem perguntado tudo, diariamente, para o Lúcio Gonzalez. Tudo sobre Fernando Diniz. Para entender o que o treinador do Fluminense e da seleção brasileira pode estar tramando, aprontando para enfrentar o Internacional. Com isso, o Inter pretende ter um passo à frente do Fluminense. Ter um fator extra que eles não têm. Sabendo o que se passa na cabeça de Fernando Diniz. E como utilizar isso? Como explorar isso para se classificar para a final da Copa Libertadores da América? Então, Lúcio Gonzalez, neste momento, além de auxiliar, é um super trunfo de Eduardo Cudê para a Libertadores. E com a chegada do lateral esquerdo, Daubert, alguns colorados têm se perguntado. O que aconteceu com o Tauan Lara? Afinal, ele carregava uma grande expectativa por parte da torcida colorada. Um jogador que sempre se mostrou muito bom nas categorias de base. Inclusive, fez parte de seleções de base. O que acontece com o Tauan Lara para perder espaço até no banco de reservas do Internacional? Para fazer o Inter ter que buscar um outro jogador para ser reserva de René. E quais os planos do Inter para o jovem Tauan Lara? Mas vamos lá. Por que que Tauan Lara não tem recebido oportunidades? Por que que agora ele acabou sendo escanteado? Virando terceira opção para a lateral esquerda do Internacional? Bom, nos bastidores do Inter se entende que o jogador não tem o comprometimento esperado. O jogador não apresenta o comprometimento que o Internacional, Eduardo Cudê e sua comissão técnica esperam dele. É um jogador que enfrenta problemas de peso. E nós estamos em setembro de 2023. Mais na reta final do ano do que no início do ano. E ele ainda enfrenta problemas de peso. Então, por estes problemas, por este entendimento de falta de comprometimento, ou por este entendimento de o jogador não ter o comprometimento desejado, ele acaba ficando de fora dos planos do Internacional. Ele acaba ficando fora dos planos de Eduardo Cudê. Fora dos planos, o que que o Inter então pretende para a Tauan Lara? Vai seguir treinando por aqui? O que que vai acontecer com ele? Bom, o Inter pretende emprestar o jogador. O Inter procura um clube para emprestar Tauan Lara, para que ele possa ganhar mais oportunidades, para que ele possa ganhar mais rodagem, ficar mais cascudo, para que talvez, posteriormente, ele possa voltar ao clube em uma condição melhor, com uma cabeça melhor, com um físico melhor e ser melhor aproveitado. Nesse momento, ele está completamente fora dos planos do Inter e o Inter já procura um clube para emprestar o jogador. E agora, para a gente encerrar, uma informação em primeira mão para ti que está me acompanhando. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe, como eu disse no início do vídeo, lá no início do ano, antes de todo mundo falar, eu trouxe por aqui uma informação exclusiva de que o Inter Nacional estava tentando a contratação de Enervalência. Quem acompanha aqui há mais tempo sabe e acompanhou tudo isso. E eu apurei a seguinte informação, que o Inter fez uma sondagem pelo atacante Bruno Henrique do Flamengo, dispensa comentários, multicampeão, joga muita bola. O Inter procurou o staff do jogador porque o contrato dele com o Flamengo acaba no final desse ano. Ou seja, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Diante disso, o Inter, então, demonstrou o interesse pelo jogador e procurou maiores informações sobre Bruno Henrique. Ele seria o grande nome para jogar ao lado de Enervalência na próxima temporada. Mas o que o Inter ouviu foi o seguinte, que a pedida salarial dele é de um milhão e meio de reais por mês. Além disso, caso o Bruno Henrique feche com qualquer clube, além de um milhão e meio por mês, o jogador também quer luvas na assinatura do contrato. Ou seja, um atleta com uma enorme qualidade, que agregaria demais, mas um jogador muito caro. Além disso, apesar de ainda não ter renovado o contrato com o Flamengo, o jogador quer seguir na equipe carioca. Mas vou ressaltar, ele ainda não renovou e já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. O jogador, inclusive, espera que após as finais da Copa do Brasil, o Flamengo acabe, então, renovando o seu contrato e ele permaneça por lá. É um jogador muito caro, hoje o jogador que recebe o maior salário no Internacional é Enervalência, mas seria um investimento certeiro, um grande investimento para a próxima temporada. O objetivo do Inter era justamente conseguir negociar, já assinar um pré-contrato para garantir o jogador para 2024. Então, o primeiro contato já foi feito, o interesse já foi demonstrado, e agora o Inter aguarda para ver o que Bruno Henrique fará. E se tem esta margem para negociar, para ver se consegue diminuir um pouco o salário do jogador, porque, repito, é um atleta muito caro. Mas sim, Bruno Henrique está na mira do Internacional e o clube agora aguarda para ver se o Flamengo vai renovar ou não com o jogador. Caso não renove, o Inter deve fazer uma proposta oficial pelo atleta. Eu sempre gosto de reforçar, sondagem não é proposta, sondagem é um primeiro contato para demonstrar interesse, para saber mais informações. O Inter fez uma sondagem por Bruno Henrique, ou seja, procurou o Bruno Henrique para saber mais informações, mas ainda não fez uma proposta oficial. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo, tu acha que Bruno Henrique vale esse investimento pesado? O Inter deveria gastar tanto para ter um jogador deste tamanho como é Bruno Henrique? Ou o Inter deve gastar menos e procurar outros jogadores? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!